Olá amigos, amigos do canal Sena Serna, amigos do YouTube, estou aqui preparando uma receita diferente, é uma sobremesa bem diferente, essa sobremesa eu vou fazer com miújo, eu vou fazer um pudim com miújo, bom gente, eu nunca comi tá, mas eu vou experimentar fazer essa receita, aqui eu vou utilizar um pacotinho e meio de miújo, é lógico que sem o tempero né, vou utilizar também passas, banana, maçã ameixa, pêssego, uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, e aqui eu já piquei as frutas para adiantar, aqui também tem mamão, abacaxi, o pêssego, a maçã, então eu já piquei isso aqui para adiantar o leite né, uma xícara de leite desnatado, com um pacotinho de gelatina incolor, então para adiantar eu já coloquei 800 ml de água para ferver, para colocar o miújo né, já também já untei a forma com manteiga e água, tá ó, então agora eu vou colocar no fogo esse miújo esqueci de falar para vocês, juntamente com o miújo eu vou colocar as passas tá, juntamente com o miújo para cozinhar, então bora lá bom pessoal, aqui eu já fiz a mistura do miújo, eu piquei tá, e quebrei todo o miújo, não tá inteiro não, eu quebrei todo o miújo e a água aqui ó, já tá fervendo, então agora eu vou fazer tudo isso aqui vou deixar cozinhar o miújo, juntamente com as passas bom amigos, o miújo deve ficar nesse ponto aqui ó, quase que sequinho já hidratou as passas, agora bora lá, terminar bom amigos, com ele ainda quentinho, você vai misturar o leite condensado a caixinha fora você vai acrescentar o creme de leite, uma caixinha pequena vamos fazer uma mistura eu vou dar uma raspadinha naquela caixa ali, viu gente, que ainda tem leite condensado ainda aqui o leite eu já diluí a gelatina para adiantar, eu já tinha diluí a gelatina, um pacotinho de gelatina incolor para adiantar né, para o vídeo não ficar muito longo e chato eu acho que todo mundo sabe diluir a gelatina né gente, não sei né então agora vou colocar essa xícara de leite diluído com a gelatina misturar e agora eu vou acrescentar todas essas frutas aqui ó, é uma salada de frutas gente, tem mamão tem o pêssego, tem a ameixa, tem a banana, a banana eu deixei para colocar por último porque ela é aquecida muito rápido é, tem a maçã o abacaxi então agora é uma salada de frutas vou adicionar misturar acho que não vai dar para colocar nessa forma pequena não rendeu bem esse aqui pessoal ó, processo do da sobremesa feita com é miújo mas eu acho que não vai dar para colocar na forma não, porque a forma é pequena vou ver se eu coloco no outro recipiente tá, mas o importante de tudo isso vai ser o sabor né então me aguarde ó amigos, era para ser colocado numa forma de pudim né, mas é a minha forma é pequena todas as que eu tenho aqui são pequenas para não fazer dois eu decidi colocar esse pirex aqui tá e a sobremesa fica assim essa sobremesa aqui gente, dá mais ou menos por umas dez pessoas agora é levar na geladeira e deixar agir de um dia para o outro estará pronto uma deliciosa é sobremesa de miújo então vamos aguardar olá amigos é estou aqui para fazer a cobertura da minha sobremesa feita com miújo é eu achei que ficou uma aparência bonita mas eu ainda quero algo mais diferente tá uma sobremesa feita com miújo ela ficou assim ficou a sobremesa firme tá mas eu quero alguma coisa diferente essa sobremesa é feita com miújo então quero uma coisa mais diferente então como eu não tinha colocado a manga e nem o maracujá eu resolvi fazer uma cobertura com manga isso aqui é polpa de manga congelada que eu gosto de ter em casa creme de leite uma xícara de leite temperatura ambiente e uma xícara de leite morna e um pacotinho de gelatina de sabor maracujá vou diluir esse a gelatina do maracujá daqui era uma coisa mais diferente vou diluir bem tem problema ficar a coisa não que vai ser batido tá gente agora eu vou pegar a manga vou colocar essa manga no liquidificador aqui tem uma manga grande tá uma manga do porte grande vou acrescentar creme de leite uma caixinha pequena vou acrescentar uma xícara de leite e vou acrescentar a outra xícara de leite misturada com a gelatina que foi misturada no leite ela fica meio que coalhada mas é normal tá então agora colocar tudo aqui e vou bater até ficar bem cremoso então bora lá vamos lá e bom amigos bati bem a mistura que eu apresentei para vocês fica ó uma mistura bem cremosa tá e agora vou dar uma espetadinha Aqui, tá até soltando as frutas. Aqui tem vários tipos de fruta, tá? E vou colocar esse creme por cima. Aqui tem vários tipos de fruta. Apenas uma fruta de cada. Então agora, vou levar para a geladeira, esperar pegar a consistência, né? E vou apresentar o resultado final dessa delícia que é feita com miojo. Olá amigos, meu resultado da minha torta de miojo. Era para ser um pudim, né? Mas como rendeu muito, acabei fazendo uma torta. E agora vamos ver o resultado final dessa torta, se realmente fica gostoso. Bora lá, partir. Coloquei por cima um creme de... Um creme de manga com maracujá. Gente, isso aqui dá uma torta, mais ou menos, para umas 10 pessoas. Olha só. Uma sobremesa feita com miojo. Pessoal, sabor... Maravilhoso. Porque o miojo, ele some aqui no meio das frutas. Amigos, inventado e aprovado. Torta feita com miojo. Fica uma delícia. É feita com um pacotinho e meio de miojo e uma fruta de cada. Pode ser qualquer fruta. E fica essa delícia que eu creio que deva dar mais ou menos para umas 10 a 12 pessoas. Então, ficando por aqui hoje com essa torta de miojo. Gostando, compartilhe com os amigos. Se inscreva no meu canal. Acione o sininho. E um beijo no coração de todos. Até qualquer hora, né? Tchau, tchau, gente. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.